O Brasil é o segundo país no mundo com mais transações em tempo real. E a instantaneidade do PIX tornou o sistema um dos preferidos pelos criminosos. A Federação Brasileira dos Bancos divulgou a lista dos cinco golpes mais comuns usando o PIX. Golpe do 0800, golpe da tarefa, golpe da clonagem do WhatsApp, golpe de engenharia social com o WhatsApp, golpe do acesso remoto, para não se tornar uma vítima, a FEBRABAN orienta a nunca ligar em números recebidos por mensagens, nunca fornecer senhas e informações pessoais. Desconfie sempre de promessas tentadoras demais e de lucro fácil. E também não deposite dinheiro na conta de quem quer que seja com a finalidade de obter lucros em negócios. Como se já não bastassem esses golpes, o uso da inteligência artificial também está cada vez mais acessível aos criminosos. Reis é engenheiro de IA e explica que a criação de avatares, se fazendo passar por uma pessoa, já é realidade. Com a replicação de pessoas populares, como por exemplo o próprio Celso Russomano, que nós vemos alguns vídeos, golpe, obviamente, no qual ele está promovendo algum produto, está validando algum produto, alguma promoção. E que, infelizmente, isso nunca foi dito e que isso tem sido utilizado de forma mal intencionada por golpistas. Lucas é especialista em manipulação de voz. Segundo ele, quanto mais alguém se expõe nas redes sociais, mais elementos fornece para que a inteligência artificial consiga simular ser esta pessoa. Quanto mais dados estão disponíveis, quando a pessoa se expõe, por exemplo, esses dados facilitam o treinamento desses modelos e a obtenção de um modelo que vai ter um desempenho muito melhor. capaz de enganar melhor as pessoas. Eu estou aqui com o André para a gente fazer um teste. Vamos ver aqui na prática como é que eu posso me fazer passar para uma outra pessoa. Nesse caso, ele já tem alguns arquivos e a gente entrou no consenso que eu vou me fazer passar pelo Neymar. Eu sou mulher, vou tentar imitar uma voz de homem. Não, eu vou imitar, né? É a inteligência artificial que vai fazer isso por mim. Certamente. E o que eu preciso fazer aqui, André? Eu vou dizer uma frase e vamos falar algo bem esdrúxulo, né? Que o Neymar não diria, mas para tentar captar com que nível de realismo isso pode ser feito? Com certeza, né? O que a gente faz é o modelo tentar aproximar a sua voz para dele. Então, às vezes, você nem precisa forçar. Claro, se você conseguir imitar o sotaque da pessoa, né? Puxar um R, às vezes, ou fazer da forma com que ela faz, fica sempre mais próximo. Boa noite, eu não queria vir aqui dar essa notícia. Eu sei que isso vai chocar muito os meus fãs, mas a partir de hoje eu estou afastado do futebol. Não entro mais no estádio, não jogo mais. Pendurei as chuteiras. Agora vamos ouvir o resultado, né? Boa noite, eu não queria vir aqui dar essa notícia. Eu sei que isso vai chocar muito os meus fãs, mas a partir de hoje eu estou afastado do futebol. Não entro mais no estádio, não jogo mais. Pendurei as chuteiras. Desde o fim do 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 fim A CIDADE NO BRASIL